Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Pra você não foi difícil, tipo, meio que sair da Prove porque a Prove é consolidada pra caramba? Eu acho que quando começou, é mais uma aposta, tipo, pô, uma marca de roupa. Só que hoje a Prove vende muito, creio eu, porque eu vejo geral de a Prove. Sim. Não foi difícil pra você, tipo, mano, vou sair de uma coisa que tá dando super certo? Então, foi, mas eu já tava, tipo, assim, 200% esgotada. Tá. Eu não tinha mais paz de espírito, eu ia pro escritório e saía de lá chorando, tipo, de peso, assim, sabe? Tipo, mano, chegou numa, num... É que assim, ó, deixa eu tentar explicar, eu sou muito certinha de, tipo, assim... Organizadinha? Não, tipo, deixa eu tentar explicar. Até no financeiro, tipo, a gente tem tanto, a gente precisa vender tanto. Se não vende tanto, eu não durmo. Ah, tá, te incomoda. E era meio que uma coisa que eu não tava mais em sintonia com a galera, sabe? Não tava, não tava. Era muito, tipo, chegava lá as pessoas e aí eles davam umas roupas pras pessoas que eu não concordava. E aí, tava muito, tipo... Mandando roupa pro Igão. Nada a ver. Nunca me mandaram. Não, mas... Ai, ai, eu vou falar pro Picão te mandar. Manda. Manda pra mim, Picão. Vou falar. E aí, tipo, era uma coisa que, assim, não tava mais. Eu não pensava como eles. Tipo, eu pensava no vender e aí eles queriam uma coisa, tipo... Ah, a gente quer vender arte. E eu... Vai pro mar, sim. E eu falava, mano... E eu não concordava, entendeu? Mas pode ser que eu esteja errada. Então, não tô falando que eu sou a certa. Porque, realmente, eu pensava que... Que a gente tinha um e-commerce, entendeu? Não uma grife. E eles queriam transformar numa grife. Acho que hoje tá dando certo, entendeu? Sim. Tá dando certo. Mas eu não tinha esse pensamento. Então, não batia. E é, realmente, não tô falando que eu tava certa. Mas talvez tocar a sua parada, você fazer o seu negócio, te dá muito mais autonomia de você se sentir mais viva na parada. Tipo, eu faço o que eu quero fazer. Não, e era o psicológico mesmo. Tipo, eu tava muito mal. Eu falava pro Júlio, eu falava, amor, eu não aguento mais. Tipo, eu não aguento. Você falava assim, vamos supor, eu ia na segunda e falava, ah, isso, isso, isso. Ah, isso aqui tá aqui. Aí, na terça, eu não ia. Tipo, ah, porque eu tinha algum trabalho fora. Na quarta, eu chegava e isso aqui não era mais isso. Isso aqui era, tipo, isso. Você falava, velho, mas a gente acabou de falar isso. Então, era muito desencontro de informação. Eu era, tipo, sempre a minoria. Tipo, eu não pensava como eles, velho. Quando a gente criou, a gente pensava muito igual. Mas depois eu não pensava mais como. Eu era muito, tipo, por exemplo, a Lout, tá? Vou dar um exemplo. A gente tem o mínimo do mínimo dos gastos. O nosso aluguel do prédio, a gente achou, tipo, um aluguel mega barato. A gente tem um prédio gigantesco, com vários andares, tipo, enorme. E é um aluguel muito bom. Porque a gente pesquisou. Porque a gente faz... Cara, você tem um prédio? Pinchinchou. Caralho, que foda. Eu sou um cara assim, tá barato, mas eu quero mais barato. Muito mais barato. Vamos aí, irmão. Claro, porque... Mas que foda eu saber que é um prédio. É, graças a Deus. É que a sapato ocupa muito aqui. Tá se aparecendo. Hoje a Lout vai bater recordes. Por favor, arrasta pra cima. Por favor, mesmo. Arrasta pra frente. Arrasta pra frente. www.lout, L-O-U-T-H .com.br .com.br Bele, mano.